Música As duas, elas não conseguem nem uma nem outra, no treino é competição, ninguém quer cair para ninguém. Então eu não consigo fazer que a Mayra experimente algumas coisas, porque a Mayra é extremamente competitiva com ela. Então o que eu faço? Eu pego outras atletas brasileiras de outra categoria e mando treinar com a Kaila da forma que eu quero ver, que eu queria ver a Mayra fazer. Então eu vejo o que ela faz, dá essa mão, aí eu vejo como ela faz, tá bom, só faz isso. Aí a gente cria uma estratégia para a Mayra, Mayra vai lá treinar com ela, faz isso, ela vai lá, então é mais ou menos por aí que a gente passa. Música Na verdade eu não penso muito, é claro que tem todo estudo, cada adversária tem um jeito diferente de lutar, mas eu penso muito em mim, assim, no que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, no meu descanso, no meu treino, na minha rotina, porque se eu parar para ficar pensando só nelas eu vou enlouquecer, não dá. Imagina, durmi pensando em adversária, não, não gosto disso. Claro que eu duro e acordo pensando em Olimpíada, pensando em Mundial, mas é mais uma luta interna mesmo. Música Então é difícil, porque eu gosto de perder, mas eu sei que Mayra é uma ótima competição, ela é uma ótima judôca, ela tem um lindo judô, ela é inteligente, ela é muito técnica, e ela sempre me faz treinar mais difícil. Quando eu penso em descanso, ou eu penso em descanso, ou eu penso em descanso, ou eu penso, ok, talvez eu tenha feito o suficiente, eu penso em ela, e eu sei que eu tenho que fazer mais. E eu acho que é uma coisa bonita, porque agora nós somos grandes rivales, mas talvez em 10 anos, nós vamos ambos ser coaches, e nós vamos nos sentar e olhar e ver que nós compartilhamos os melhores dias de nossas vidas juntos, porque nós conseguimos viver o sonho, nós conseguimos viajar o mundo, e ver incríveis lugares, e lutar muito bons pessoas, e viver o nosso sonho. Então eu acho que nós compartilhamos algo. Música 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 Música